Esse vídeo tem o intuito de mostrar para o aluno a forma com que ele vai acessar as provas mensais que estão postadas no SPOINT a partir de segunda-feira. A primeira coisa que eu falo é que a gente aconselha o aluno a usar um computador para que o acesso tenha uma melhor visualização. O aluno também pode usar o SPOINT, o portal do aluno, pelo celular também. Então eu vou usar o computador para mostrar a vocês como é que a gente vai fazer esse acesso às provas. A gente abre o navegador do computador e vai no site do portal do aluno. Esse site eu vou colocar na descrição do vídeo. Então a gente vem aqui, marca a opção aluno, coloca a senha de três números que a gente entregou para os alunos. E é importante frisar também que no portal do aluno tem que aparecer a logo da escola, porque se não aparecer o logo da escola, você vai estar no portal errado. E aí você clica em entrar. Quando você entra na conta do aluno, aparece uma janela com todos os comunicados que o colégio envia, tanto para os pais quanto para os alunos. Então eu vou fechar isso aqui e depois abre uma janela mostrando a quantidade de tarefas que o aluno tem para entregar. Confirmei, entrei na área do aluno. Certo? Bom, aqui a gente tem a lista de atividades com as datas e a disciplina e o nome do professor para que o aluno entregue essas tarefas para o professor. Aí, se você notar aqui, tem o logo da escola, tem resultados estudantes. Se você enrolar a tela para baixo, aqui está avaliações. Clicando na setinha de avaliações, aparece entrega de trabalhos e provas. Você clica em provas e aparece aqui as provas que o aluno tem para responder. Então, ele tem aqui, ó, avaliação teste de física nono ano. Aqui tem a quantidade de tentativas que ele já fez. Aqui é onde você vai clicar para responder a avaliação. Então você clicando aqui, vai abrir a prova para o aluno responder. Então, aqui vai estar o texto da questão. No caso, essa aqui é uma questão de múltipla escolha. Se você notar aqui, ó, A, B, C. Então, a gente vai pegar, vai ler e vai botar aqui a opção que o aluno achar que é a resposta certa, por exemplo. Então, depois que o aluno lê a questão, ele vem aqui e responde letra A. Leu a segunda questão. Letra B. Leu a terceira questão. Letra C. E aí eu botei aqui uma questão discursiva, né? Então, vamos supor que ele diga que a resposta seria a elétrons, tá? E a última questão, depois que ele fez, vamos dizer que ele acha que é a letra A. Sei lá, a letra E. Então, ele respondeu todas as questões da prova. Ele vai vir aqui no item finalizar e clicar. Aí vai aparecer que a prova foi finalizada com sucesso. Ele aperta OK. Respondeu a prova. Então, é isso. Qualquer dúvida é só.